Na realidade, eu sou filho de agricultores, já morei em sítio até os 19 anos e eu sempre gostei muito de planta. Sempre aprendi com meu pai, com meus irmãos mais velhos, com a minha mãe também. Mas é aquilo que eu ainda falava hoje mais cedo com a Irani, sobre a questão do folclore. Muitas vezes as pessoas falam, ah, isso dá pra comer. Então o próprio coração de banana lá no sítio, ela falava que dava pra comer. Mas a gente não tinha aquela frequência de consumo mínima, né? Mas eu já consumia língua de vaca, principalmente serralha, diferentes variedades de mostarda e a medula do mamoeiro eu aprendi, eu acho que eu era bem criança quando caiu o mamoeiro lá. Então eu já tinha essa tradição de uso de várias plantas no sítio, tanto pra consumo nosso, quanto pra alimentação animal. Eu criava coelho, porcos e a gente sabe que tava tirando plantas como forrageiras não convencionais. Eu até brinco que são as FONC, forrageiras não convencionais, pra suíno e pra coelhos. E depois fui fazer biologia, sou formado em biologia na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E lá comecei a tomar conhecimento dos nomes científicos das plantas, associando o nome popular com o nome científico. E aí, sempre gostando de experimentar, de comer, alguém falava isso é comestível, eu tinha informação de literatura. E sempre, porque às vezes as pessoas falam, é comestível, mas a pessoa não tem coragem de colocar na boca. Eu sempre fui curioso e tudo aquilo que eu tinha indício que era comestível, que eu via na literatura, que tal. Aí fui pra Manaus, fiz mestrado lá em Manaus, mas não com uma parte alimentícia. E quando eu vim pra Porto Alegre, então nós estamos exatamente hoje em Porto Alegre, e as PANC nasceram aqui como linha de pesquisa, minha como área de divulgação, de extensão. E o próprio acrônimo foi cunhado e começou a ser difundido aqui em Terras Gaúchas. Eu cheguei aqui dia 5 de abril de 2002, sem vínculo nenhum, logo por volta de agosto de 2002, eu passei numa seleção pra substituto, pra professor temporário do Instituto de Biociência, do Departamento de Botânica, e fui ministrar a disciplina de Trabalho de Campo. E outra disciplina que tinha mais de 20 anos, parece que não era oferecida, a Botânica Econômica, aonde trata dos usos das plantas. E claro que como eu sempre gostei de comida, de cozinhar, eu já fazia geleia, desde sempre eu faço doce, geleia, sucos e pratos rússicos, eu foquei nessa área. E aqui eu encontrei a Andréia Maranhão Carneiro, que trabalha na Fundação Zobotânica, no Jardim Botânico aqui de Porto Alegre, que fazia na época doutorado sobre orientação do Bruno Irgang e do doutor Eduardo Hugo Rapoport, lá da Argentina, de Bariloche. E aí ela me passou várias literaturas, e eu comecei a interagir com ela, com o Bruno, e com o Paulo Braque, que era outro entusiasta da biodiversidade aqui, e eu sempre gostava de cozinhar. E a minha oportunidade do trabalho de campo, eu ia dando aula nas diferentes regiões do estado, eu digo que eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que eu mais conheço, apesar de eu ser fluminense, de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, ter morado no Paraná quatro anos, morado um tempo em Manaus para o mestrado, aqui eu tive a oportunidade de rodar o estado inteiro, fui conhecendo as plantas dos diferentes biomas e ecossistemas do Rio Grande do Sul. E aí, em 2004, eu entrei no doutorado, só que antes de eu entrar no doutorado, em 2003, eu já estava dando oficina, palestras, escrevendo textos sobre o potencial das plantas alimentícias alternativas. Na época, a gente chamava assim, seria o PAA, plantas alimentícias alternativas. Seria provavelmente um acrônimo não muito interessante, como acabou ficando o PUNK, porque é uma coisa muito mais sonora, muito mais eufônica, fácil de falar, e que tem todo um simbolismo, que permite vários trocadilhos. E aí, quer dizer, esse acrônimo, essa expressão primeiro, na realidade, a expressão plantas alimentícias não convencionais, veio fruto de várias conversas, não nasceu da noite para o dia, ela não era muito usada em português, o pessoal simplesmente falava ervas comestíveis, plantas comestíveis, plantas ruderais comestíveis, alguém até chamar de plantas viárias, ou seja, plantas que tem na beira da rua, e não é exclusivo. O conceito de PUNK, então, ele é muito mais holístico, muito mais amplo. Esse acrônimo é muito eufônico e tem todo esse apelo, e ficou muito fácil das pessoas memorizarem. Então, as próprias crianças gostam de falar, essa planta é PUNK, é PUNK, não é PUNK, e tem o PUNK, o movimento, vamos dizer assim, um pouco mais rebelde, de contestação de alguns modelos. Mas, infelizmente, as plantas alimentícias, mesmo hoje, depois dos 10 anos de criação e popularização do acrônimo PUNK, grande parte delas continuam PUNK. Hoje, existe um glamour da gastronomia, da alimentação mais saudável, orgânica, agricultura familiar e alimentação local, mas, mesmo assim, é muito restrito. Procurar o número de restaurantes na cidade de Porto Alegre, por exemplo, são centenas e centenas, ou milhares de restaurantes, cantina e não sei o quê. São dois, três, quatro, cinco, meia dúzia, que servem algumas PUNKs, ainda muito incipiente. Claro que a gente está caminhando a passos largos, principalmente com a questão do veganismo, do crudivorismo, do vegetarianismo e de valorização dos alimentos locais. Mas eu acho que temos muito o que fazer, e esse trabalho a gente vem fazendo, hoje é um trabalho de formiguinha, mas que tem muitas formigas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, porque esse movimento existe de valorização da biodiversidade no mundo inteiro. E eu acho que é por isso que ela fez tanto sucesso, tanto por esse apelo semântico, quanto pelo apelo agroecológico, de sustentabilidade, de evitar o uso de agrotóxico, de manejo do solo. E as PUNKs têm todo esse apelo de melhorar a sua saúde. Curativa, eu acho que é um pouco forçar a barra, boa parte das plantas, se você tem uma doença muito grave, alguma coisa, é difícil. A maioria dos especialistas diz que elas não curam. Elas previnem, elas te mantêm bem-humorado, elas te mantêm de bem com a vida, te dão energia, vigor. E os nutrientes, macro, micronutrientes, vitaminas, elementos com ação antioxidante, isso é importante, para você manter a saúde, ficar bem e evitar a doença ou se recuperar melhor delas. E o mais importante das PUNKs é isso, porque você tem PUNK adaptada para os diferentes ambientes, você fica independente da indústria de semente, você produz suas próprias mudas, propágulo, seja estaca, seja batata ou a própria semente botânica, que é a sementinha que vem do fruto, que pode germinar para algumas espécies. Então a ideia é realmente uma questão de soberania alimentar, muito mais do que segurança, é a soberania nacional, de você ficar independente. Por exemplo, nessa recente crise das greves dos caminhoneiros, tinha vários condomínios, vários condomínios de luxos, que nem no paisagismo produtivo, um paisagismo permacultural, produtivo, agroecológico, como queiram chamar, as pessoas não plantam, as pessoas plantam um grama e podam a grama, não deixa ela florescer nem para alimentar passarinho, e florescer para alimentar os insetos com pólen, com néctar em alguns casos, e depois as aves com as suas sementes. Então às vezes a gente tem um paisagismo asséptico, tanto nas propriedades privadas, quanto na área urbana, canteiros centrais, praças públicas, e isso é o transtorno de deficiência de natureza, é o TDN que eu falo sempre. E aí, aproveitando que é um programa médico, acho que o transtorno de deficiência de natureza, o TDN, é uma linha interessante de ser tratada nesse programa até, porque hoje as pessoas sofrem dessa doença, as pessoas vivem em apartamentos assépticos, não querem colocar o pé na terra, têm medo de planta, têm medo de aranha, não gostam de uma aranha na quina da casa, uma aranha de teia que não desce pra ir na sua comida, que não desce pra te picar, a maioria nem venenosa são, e que faz o controle de carapanã, como chamamos lá na Amazônia, que são os pernilongos, os mosquitos, as moscas. Então o TDN também se expressa na alimentação, aquela alimentação que a pessoa está muito preocupada com o biológico, e se esquece dos agroquímicos, dos agrotóxicos. Então as PANC fazem essa... E a ideia não é modismo, não é nicho de mercado, não é modismo, não é só pra vegetariano, pra vegano, pra crudivo, é alimentação pra todos e não de uma forma elitista. Ou seja, qualquer agricultor, qualquer pessoa pode e deve. As PANC não é pra virar gourmet. As PANC estão aí, nas ruas, nos terrenos baldios, o que falta é conhecimento. E esse conhecimento, nós temos hoje o nosso livro, que virou um best-seller, uma bíblia das PANC, vamos dizer assim. Temos cursos online, palestra, consultoria, extensão, mas precisa de política pública séria, dos governos, dos estados, da secretaria de produção, a Emater, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, deveria fazer projetos mais longos e duradouros, intensos, de qualificação, de, sei lá, de treinamento de seus servidores, pra que eles possam fazer assessoria técnica rural, realmente mostrando que tem muito mais coisa pra comer do que repolho, alface, rúcula, couve, banana, laranja, não sei o quê. Você tem creme de baraço, você tem a capuchinha, você tem o picão preto, o picão branco, o morrião dos passarinhos, a erva das... Enfim, uma diversidade imensa de plantas que são alimentícia e que também são nutracêuticos, alimentos funcionais, alimentos que funcionam na prática, porque são gostosos, são nutritivos, versáteis na culinária, geralmente mais fáceis de manejar, adaptados às... Claro, ainda mais num estado aqui que tem as quatro estações bem definidas ao longo do ano e que pode variar também ao longo do dia, no mesmo dia ter, eventualmente, as quatro estações, você tem que plantar as plantas que são adaptadas aqui às condições edafoclimáticas, ou seja, edafo, solo e o clima. Então, punk é isso. É realmente segurança e resiliência. É, na realidade, a obesidade é um problema mundial ligado à alimentação e, claro, há estilos de vida, né, urbanoides até e mesmo no campo. No campo hoje as pessoas também são obesas, né, mesmo agricultores, porque a vida às vezes é muito corrida, mas a gente não tem tempo para correr, né, a gente corre, entre aspas, né, eu mesmo falo, ah, estou na correria danada, mas eu mesmo gostava de correr e ultimamente com a vida tão atribulada, com tantas demandas, se você é urbano e realmente a gente come o dia inteiro, principalmente quem trabalha com comida. e tem muita gente que come mal. A gente come muito, geralmente, e come mal. A alimentação é monótona. A gente come 4, 5 espécies, tem 10, 20 espécies por dia e repete isso os 365 dias por ano. Ao longo de um ano, a gente vai comer 100 plantas, como eu sempre falo nas palestras. Isso é muito repetitivo. Nós temos no Brasil, que é um país realmente mega fito diverso, uma diversidade de plantas fenomenais, em torno de, arredondando aí, 50 mil plantas, 50 mil espécies de todos os hábitos, formas, ervas, grandes árvores. E dessas 50 mil, se 10% desse para comer, que é uma média mundial, já teríamos 5 mil plantas que dá para comer. Mas só na região metropolitana de Porto Alegre eu cheguei a um percentual muito maior, 21%. E coincidentemente, esse número, esse percentual, 21%, parece que é um número global. Então, se a gente tem 21% de plantas, em média, que dá para comer, só no Brasil teria 10 mil plantas com potencial alimentício, entre hortaliças punk, frutas punk, chamando assim de uma forma genérica. E as pessoas não comem, nós não comemos, não tem política pública para isso. Então, tem um problema sério de obesidade e o Brasil investe em transgênico. Hoje, publicar com plantas nativas é muito trabalhoso, muito difícil. Eu mesmo já tive, e estou até desanimado, hoje, num congresso enlageado, ainda ouvia sobre isso, num congresso sobre a flora bioativa, a 12ª reunião de plantas bioativas do estado do Rio Grande do Sul, onde vários outros pesquisadores relataram que não conseguem aprovar projeto quando é com planta nativa. Assim como você não consegue financiamento dos bancos públicos e estatais do país se você inventar de plantar butear. Que eu saiba, ninguém financia plantio de butear e olha que o butear é uma planta emblemática do Rio Grande do Sul. Acabei de tomar uma cachaçinha de butear agora, por isso que eu estou bem animado aqui. Uma cachaçinha bem docinha, maravilhosa. Agora, vai plantar butear? Ninguém te financia, porque não tem liquidez, não tem perspectiva. Quanto que eu vou ter lucro? Agora, se você quer plantar maçã, você consegue. Até mirtilo, que chegou ontem no Brasil, é possível plantar mirtilo. O próprio kiwi, que os gaúchos chamam de kiwi, tem a festa nacional do kiwi a não sei quantos anos. Agora, que estamos começando a festa nacional do Jaracatiá. Por que não somos o maior produtor de Jaracatiá? Agora, há menos de 15 dias, saiu uma portaria interministerial autorizando, ou sei lá, vamos dizer assim, validando, permitindo que as escolas adquiram através do PAA e do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o Programa de Aquisição de Alimentos, plantas como o Jaracatiá, espécies da sociobiodiversidade brasileira. Infelizmente, usando até a receita do nosso livro punk, como a farofa da medula de Jaracatiá. Mas nós estamos 518 anos atrasados, pós-conquista do país, vamos dizer assim. Essa planta, o Brasil deveria ser o maior produtor mundial de Jaracatiá, tanto da fruta in natura, da fruta desidratada, e da medula. Mas não somos. A gente não valoriza o efeito colonização forte. O Brasil foi uma colônia fechada, literalmente fechada para o mundo, por mais de 300 anos. Isso nos levou a valorizar e ser imposto por nossos antecedentes, que somos quase todos aí com sangue europeu, de uma forma ou de outra, a valorizar esses produtos de fora. E até hoje é o que a gente come. E as frutas brasileiras, é mato. E as verduras, então, nem se fala. Aí é comida de porco, comida de formiga, menos do ser humano. Não, na realidade, é muito engraçado, porque eu nunca, e eu particularmente, tem outros pesquisadores, outros divulgadores das PANC, que, claro, realmente a coisa começou mesmo, e começou a tomar um corpo nacional com mais robustez, a partir do momento que eu comecei a fazer a divulgação. Primeiro foi aqui na PUC do Rio Grande do Sul, em 2003, no primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia, onde eu e a Andréa fizemos uma oficina no Jardim Botânico, que já deu 20 vagas, deu mais de 70 pessoas. Então, ali foi, acho que, o ponto inicial, e a gente começou a difundir. E aí, mas realmente, num primeiro momento, não teve a participação, nem a adesão desses chefes. E eu, particularmente, nunca nem na época, nem procurei. Quando até cheguei a cogitar, procurar o Alex Atala e tudo, cito ele na minha tese, e depois a parceria foi meio que se consolidando. Depois, na realidade, foi ele que me procurou, e eu fui até a casa dele, o restaurante dele, o sítio dele, e a gente começou. E o Alex Atala é um deles, com o restaurante Dom, Dalvidito, Bill e outros. Mas hoje nós temos vários outros restaurantes, como eu citei aqui em Porto Alegre, o Raw, e outros restaurantes aqui. Mas lá em Manaus, por exemplo, também temos o restaurante Caxiri, que talvez hoje seja o restaurante mais punk do Brasil, porque 100% do seu cardápio tem um ou mais ingredientes punk. E outra coisa, não para finalização de prato, porque isso também é muito comum, os chefes têm introduzido punk para dar um glamour, muito midiático, para aparecer na frente das câmeras, mas no dia a dia, ele não tem incorporado o ingrediente punk de verdade. As punk não são só para decorar prato, para finalizar pratos, elas são realmente ingredientes como quaisquer outros, seja fruta, seja castanha, seja folha, mas essa adesão dos chefes, os mais midiáticos, como Helena Riso, Alex Atala, Felipe Scheder, lá em Manaus, a própria Débora Chornick, do Caxiri, e outros, da culinária vegana, vegetariana, e mesmo onívoro, tem dado um respaldo muito interessante, está começando a comprar esses produtos da agricultura familiar, da agricultura orgânica, ou agroecológica, eu acho que isso está alavancando, porque ajuda demais, dar um certo glamour e dar uma certa visibilidade, uma certa visibilidade para tirar do anonimato aquelas plantas que estavam totalmente esquecidas, que já teve um uso no passado, e muitas que nem teve uso no passado, que era um uso muito casual por alguma comunidade, não era tradicional, por isso que a gente chama de punk, porque grande parte das hortaliças chamadas de punk, elas não são tradicionais, existem as tradicionais dentro desse guarda-chuva, como a taioba, o cubil, o ariá, o oropronobis, algumas frutas, amazônicas e da Mata Atlântica, mas picão preto, picão branco, no Brasil isso nunca foi tradição, a maioria das pessoas não comiam mesmo, então a gente está trazendo essa tona muitas de outras culturas, então a minha tese, o livro, ele concatenou várias informações e tem trazido a baila, trazido a tona, esse repertório muito grande de plantas e principalmente dado dicas de como pode ser melhor aproveitado na cozinha, na realidade os hábitos alimentares eles estão realmente sofrendo influência dessa agricultura industrializada e quimificada e monótona, porque ninguém quer trabalhar no campo também, o trabalho do agricultor geralmente não é muito valorizado e muito menos valorado, então todo mundo quer morar na cidade, com certo conforto, mas quer comer bem e muitas vezes não quer pagar o valor que o alimento vale, tudo se gasta muito dinheiro com alta tecnologia, mas com alimento a gente não está muito disposto geralmente, quer comprar o produto o ano inteiro naquela mesma condição e aí o agricultor tem que produzir toneladas e toneladas e toneladas para ganhar poucos centavos por uma cabeça de frango abatido ou por um quilo de goiaba, então ele tem que vender milhares e milhares de quilos para poder se manter com o mínimo de condição e esse é um grande problema, então está na hora de a gente repensar nossos hábitos alimentares e o consumo e tal, como agora as crianças, o primeiro passo é o cardápio das creches, das escolas e depois das escolas de nível fundamental, médio e principalmente nas universidades, onde a gente está formando a massa crítica em todos os cursos, desde música, filosofia, a principalmente os cursos ligados à área de saúde, de nutrição, como gastronomia, nutrição, engenharia, ciência, tecnologia de alimentos, agronomia, agroecologia, ciências biológicas, biologia, medicina, farmácia e por aí afora, porque os refeitórios e os restaurantes universitários dessas instituições públicas ou privadas, via de regra, via de regra, eles são antipedagógicos, porque se fala que o alimento tem que ser colorido, tem que ser tal, mas chega na hora da comida, ele não é, então acho que o primeiro passo para realmente trazer as crianças para consumir esses alimentos é realmente brincar na cozinha, é o que eu escrevo muitas vezes na dedicatória quando eu dedico o livro para a criança, eu falo, vai brincar de comidinha de verdade com seus filhos, então não é só pegar matinho, claro que a maioria dos matinhos que as crianças pegam podem ser comestíveis, mas claro, não saiam por aí pastando, como eu digo, comendo qualquer coisa se você não tem conhecimento botânico da planta, mas de qualquer maneira, brincar de comidinha com as crianças, de comidinha de verdade, de folhas que são comestíveis, de flores, levar isso para a escola, tem muitas creches alternativas que já faz isso, com frutas locais, pegar guabirobo, butiá, o genipapo lá no cerrado, na Amazônia, cagaita, o próprio pinhão, o araucária, então eu acho que tem que trabalhar na cozinha, as aulas de culinária, de gastronomia, e as crianças adoram, todas elas adoram, e se fizer bem feito, eventualmente, no primeiro momento, daquelas plantas que permitem a fritura, pode ser feita uma friturinha, por que não? Desde que você use uma folha boa, um óleo de boa qualidade, não deixa atingir o ponto de fumaça, e você vai ajudar a mostrar que aquela planta é comestível, que ela é gostosa, e depois a pessoa vai aperfeiçoando, porque o hábito também tem que ser treinado, tem que ser educado, e as pessoas vão aprender a comer de diferentes formas e modos de preparo. Pois é, as punks, via de regra, são muito rústicas e resilientes, tem plantas que é de interiores, que precisa de pouca luminosidade direta, muitas toleram sol na cara direta, e precisa de sol, pode ser plantada na tela, essas telas para evitar a queda de pessoas, e de gatos, de animais, das sacadas de apartamentos, então você tem que descobrir um pouco mais sobre a planta que você quer plantar, e procurar um floricultor experiente, um agricultor, um agrônomo, um biólogo, alguém, ou experimentar, por tentativa e erro, e eventualmente você vai acertar. E o limoeiro, por exemplo, você citava que da produção de frutas abundantes, que um pé de limão às vezes você não é suficiente, e isso pensando no suco do limão, que é a parte, vamos dizer assim, convencional, mas a maioria dos limões você pode e deve aproveitar a casca do fruto, seja para tempero, seja para fazer doce, para fazer molho, no caso do limão bergamota, tangerina, limão capeta, limão cravo, galego, depende do nome que se usa em determinadas regiões do Brasil, aquela casquinha vai muito bem cristalizada como doce de corte, como tempero de saladas em tirinhas fininhas e tal, e a folha do limoeiro, eu sempre falo, ela não está no nosso livro, inclusive, mas a folha do limoeiro é a parte mais punk do limão, às vezes é o melhor suco que vocês têm, não deixem de fazer qualquer limão que você tiver, qualquer limoeiro, você pega as folhas, lava, tira, corta com a tesoura, se for um limoeiro galego que tem spin, o cravo, bergamota, e tritura no liquidificador, você tem um suco verde intensamente, aromático intensamente, ele não oxida, não amarga, o suco da folha de limão é um negócio fabuloso que eu tenho difundido bastante, porque às vezes você tem o pé do limão, o limoeiro, e não tem limão em determinadas estações do ano, ou tem até limão que nem floresce, nem frutifica por alguma questão genética ou ambiental. Agora, a área de plantio, você pode plantar, nem todas as punk são espontâneas, grande parte delas sim, aqui no Rio Grande do Sul chamada de insus, ervas daninhas, infestantes, nocivas, todo um hall de nomes bastante limitados, que segue a agronomia muito linear e cartesiana, onde tudo que não é convencional, que não é cultivado é invasor, é mato, é insus, não, essas plantas têm importância ecológica para proteger o solo, e muitas delas podem ser plantadas por estaca, por exemplo, ouropronobis, a taioba, pode ir na sacada do apartamento, num vaso, numa caixa de isopor velha, num caixote, num balde, numa lata de tinta, é possível você fazer esse paisagismo comestível em pequenas áreas urbanas, seja em cerca viva, em pergolado, numa sacada, é totalmente possível. E aí, claro, você tem que saber, e o próprio agricultor de verdade, se você comprar na feira, você pode pedir dicas para ele, como plantar, você não vai deixar de consumir daquele feirante, porque muito provavelmente você não vai ser 100% autossuficiente e periodicamente você vai comprar lá dele também, mas você pode ter ali para pequenas receitas no dia a dia. Então, como diz o nosso criador da permacultura, o Bill Morrison, uma frase atribuída a ele pelo menos, não adianta você ser o punk que a gente estava falando, o questionador do sistema, mas você só é consumidor, você não produz nada. então tem muita gente que está em sítio, tem fazenda da família, nem vai lá e fica aí comprando, acha muito mais fácil no supermercado comprar um pé de alface hidropônica, nem sabe o que é hidroponia, acha que hidroponia é maravilhoso, não sabe as consequências disso, compra, enfim, poderia estar produzindo o seu próprio alimento para a sua família, eventualmente para doar ou para vender o excedente, mas as pessoas não têm mais essa conexão com a terra. Muitas vezes o agricultor virou gigolô da terra, ele explora a terra e muitas grandes fazendas são abandonadas, mesmo pequenos sítios da agricultura familiar, não é porque é familiar que é bom, se a família não cuida bem, é ruim, e às vezes, ah, é tradicional, mas nem toda tradição é boa, ou às vezes era boa 500 anos atrás, ou para grandes áreas, como são grandes reservas indígenas, por aí, de reservas extrativistas, sei lá, muito grandes, que se permite o uso do fogo, por exemplo, mas o fogo numa pequena propriedade é deletério, porque o fogo apaga a vida, você mata o solo, então tem que repensar tudo isso, depende de cada caso, é um caso e tem que ser ponderado, mas as punks tem grande potencial de cultivo em áreas urbanas, periurbana, em praças, canteiros, sacada de apartamento, no quintalzinho, basta você olhar com outros olhos e procurar não plantar só coisa que você compra em pet shop, nesses pacotinhos de semente, plantas de origem, plantas híbridas, plantas transgênicas, que a gente falava agora há pouco, e planta coisa regional, coisa rústica, novos sabores, novos nutrientes, novos aromas, os chefes querem isso e você pode e deve ser o chefe, o cozinheiro do seu dia a dia, porque o importante é a comida do seu dia a dia, é aquilo que você faz, é o suco verde, a geleia caseira, é um pão para quem sabe fazer pão, panqueca, o recheio da tapioca, o recheio do pastel, recheio do pastel, seja um pastel vegano, um pastel vegetariano, um pastel com carne, você pode incorporar, por exemplo, a galensoga, a guasca, ou picão branco, que dá um aroma especial e que ocorre em todo o sul e sudeste do Brasil, então é um universo, a panqueca é um mundo à parte de ingredientes, de nutrientes que você pode e deve incorporar no seu dia a dia, seja na horta, plantando, seja na cozinha, para criar pratos no seu dia a dia, então é isso, tem que olhar com outros olhos, se você é analfabeto botânico, como grande parte das pessoas que já nasceram na cidade, que não tem tradição de ir para fora, para o sítio, ou vai de um perfil muito urbanóide, de ficar só na rede e na cadeira, lá curtindo a beleza cênica, mas não bota a mão na massa, não pega na enxada, valorize o trabalho do agricultor, procure a feira orgânica mais próxima da sua casa e vá em busca daquilo que você não conhece, nada de comprar alface, repolho, não sei o que, a não ser que não tenha, mas comece a gerar demanda, chega para o agricultor, para a agricultora e fala, dona Maria, eu quero passar dois meses sem comprar couve, eu quero capeba, eu quero chaia, eu quero ora pronobis, eu quero urtiga, eu quero picão branco, eu quero picão preto, serralha, capiçoba, Maria Gondó, jurubeba, ou seja, né, e temos muitos sites hoje, gratuitos, que tem isso aí, e claro, não posso deixar de fazer um marketing do nosso livro, porque é um livro, uma referência que tem 1.053 receitas, tem 2.510 fotos com índice remissivo de nomes populares, de nome científico, nomes populares às vezes até em japonês, em italiano, em alemão, quando estava facilmente disponível na literatura, então, olhem com outros olhos e com outra boca a biodiversidade que o cerca, procure as pessoas mais velhas da sua família ou da vizinhança, faça um trabalho de etnobotânica local, entrevistando, perguntando, você conhece a planta, para que serve? Por isso que o programa da nossa amiga Regina Cazé faz tanto sucesso, um pé de quê? E até um pé de quê na cozinha, ou um pé na cozinha, né, porque as pessoas estão ávidas para conhecer novos ingredientes, só está faltando um estímulo, e aí os órgãos de extensão e a Embrapa, as universidades, os institutos federais, as universidades estaduais, federais, particulares, está na hora de realmente começar a instigar e estimular seus alunos a fazer TCC, monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado com a flora brasileira, porque é tão subutilizada, tão negligenciada, tão ouvidada em todos os programas de pós-graduação e é difícil. Muitas vezes você manda um edital e os caras falam, não, isso aí é coisa de bicho grilo, isso aí é coisa de BG, né, como os caras, bicho grilo, isso aí beira a utopia, inclusive já falaram isso para mim, isso beira a utopia, parece ser história de querer comer inseto para amenizar a fome no mundo, né, e eu nunca, eu não faço apologia às punk como a Gol se faz com Ora Pronobis, Moringa, que vai salvar a fome, acabar com a fome no planeta, acho que isso é bobagem, porque é alimento que nós temos demais até, só usamos mal, alguns autores falam que um terço por cento dos alimentos convencionais é jogado fora, por quê? Desperdício é na colheita, no transporte, na estocagem, no preparo, porque aí entra um amplo conceito das punks, que são as partes alimentícias, na Irani Artesha, que sempre a nutricionista, a nossa amiga aqui, que está junto aqui nesse projeto, também sempre fala do aproveitamento integral desses alimentos, né, então acabei de comer aqui antes dessa entrevista também uma moqueca vegetariana feita com entrecasca de aipim, que nós do norte e nordeste chamamos de macaxeira, que pode e deve ser utilizado em vários pratos, e a gente gera toneladas e toneladas de lixo, 60% do lixo da cidade é orgânico e vai para aterro sanitário ou para lixão a céu aberto e a gente se diz civilizado. Em pleno século XXI, 60% de tudo que a gente gera na cozinha deveria virar alimento, aquele ciclo do alimento ao alimento. Ninguém fala isso, as prefeituras não falam isso, eu não vejo nenhum vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito de pequenas cidades, pequenos municípios que poderiam ser autossuficientes, produzindo seus próprios alimentos, gerando emprego, gerando renda, melhorando a qualidade de vida das pessoas direta e indiretamente para não poluir o ar, não poluir o solo, a água, mas ninguém fala isso, não sei, aí tem todo um interesse mercantilista, capitalista, as pessoas querem vender e querem produzir em mega estufa, então coisas que são resistentes, resilientes, parece que não interessa, mas aí quem faz a revolução são vocês, nós comensais que comemos 4, 5 vezes por dia, que temos que se rebelar, claro, todo mundo, nós somos onívor, eu acho que uma vez ou outra a gente come um pouco de tudo, durante uma viagem, alguma coisa assim, mas em algum momento no seu dia a dia você tem que falar, isso eu não levo para dentro da minha casa e não compra, não estimula a venda e passe a comprar produtos mais local, e essa revolução está em curso, tanto que as pessoas já perceberam isso, os grandes conglomerados de alimentos, inclusive, já estão migrando para esse setor aí, e aí, claro, pode ser que tenha uma gourmetização das punk, talvez, não sei, mas aí vai depender de cada uma, as punk estão aí, qualquer terra no Baldi tem, qualquer cerca viva tem, basta você ter conhecimento, conhecimento é uma coisa intangível que você aprende estudando, lendo, conversando com as pessoas, ou pagando esse conhecimento para o agricultor que tem aquilo acumulado, você vai lá comprar o produto dele e traz para a sua mesa, e eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar num universo bem diferente, porque em 10 anos já foi essa revolução toda, e agora, com a valorização do orgânico, da agroecologia, da agricultura, especialmente das mulheres que trabalham no campo, tem tudo isso, e do agricultor de uma forma geral, eu acho que a gente tem boas perspectivas de mudar isso, mas aí a gente tem que se policiar um pouquinho e começar a cobrar, olhar o cardápio dos restaurantes e pedir o prato mais exótico que tiver lá ou o mais nativo, no sentido biológico, e aí a gente pode mudar algumas coisas, e nós temos feito esse trabalho dia outurno aí, falando de punk em todos os canais possíveis, seja na mídia, na internet, e principalmente na educação informal, se eu estou no ponto de ônibus, se eu estou no ônibus, se eu estou no avião, estou vestindo a camisa punk, estou falando das punk, e estou demonstrando, inclusive muitas vezes, com um produto dentro do potinho, ó, aqui está aqui, isso aqui é tal produto, como, ó, que delícia, que iguaria, pois é, você não comia, porque não sabia, e agora, você sabe, vai fazer o que? Vai continuar com folclore? Porque folclore, nós temos demais no Brasil, país da mega fitodiversidade, que come a diversidade dos outros, quase tudo que a gente come é da Eurásia, então, pare, pense, repense e repense seus hábitos alimentares, e claro, as punk não vão substituir nada, nem a ideia, eu quero ser cada dia mais onívoro, no meu caso, e quero incorporar ingredientes de qualquer lugar do planeta, principalmente se ele for adaptado para plantio, ou para produção, e em alguns casos, comprado também, porque a gente vive num mundo bem globalizado, mas, aquela premissa de consumir o mais regional possível, o mais sazonal, é ótimo, e muito importante, e as punk fazem isso muito bem.